Sabia que você pode conquistar uma renda extra em até 48 horas diretamente da sua casa? Método pão caseiro lucrativo. Você vai aprender receitas secretas para vender ou fazer na sua cozinha e lucrar com o mercado de delivery que só cresce. Link na descrição, corre lá. Lene Sensitiva faz previsões para famosas. Fala de Simone, Fátima Bernardes, William Bonner e muito mais. As revelações dela vão te surpreender. Eu peço que assista até o final. O link da querida Lene está na descrição do canal dela, né? Para você que quiser acompanhar o canal dela. E pessoal, você que quer fazer uma renda extra, compõe um pão caseiro. Link na descrição. Roda o vídeo aí. Só o que me faltava agora. Se eu estou querendo dar a Buda para a doação, daqui a pouco eu vou dar o Marcos para a doação. Já que uma brilhante falou aí que eu abandonei meu filho. Ai, meu Deus do céu. É uma mãe de milhões abandonando o filho. Dá até vontade de chorar da piada da pessoa que se informa com gente que tem tanto dom que não sabia o tipo de pessoa que está atrás do telefone falando as mentiras para ela. Agora, mulher, não vou te adotar não. Gente, adote essa menina que pediu para me adotar ela. Me ajudem. Me ajudem. Pate Jardim. Adota eu. Não, não adoto também não. Quero nem saber. Quero nem saber. Não, mulher. Fica aí mesmo. Olha, teu pai e tua mãe vão sofrer tanto se eu te adotar. Que saudade de tu. Pensa nisso. Pensa na dor deles. Ah, pronto. Lá e vem. Se quiser me adotar também. Quero não. Muito obrigada. Não, não. Não, não. Quero nem saber. Eu não quero mais nem neto. Nem neto eu quero. Ih, a Duda já está brava aqui porque vocês estão pedindo para eu me adotar vocês. A Duda não é ciumenta. Ela é doente. É sério, velho. Ela não é normal, não. O tipo de ciúme da Duda é bem perturbador. Você está tão feliz. Eu estou. Estou. Estou bastante feliz. Porque coisa boa está vindo para a minha vida. Quanto mais as pessoas mandam coisa ruim para mim, sabe? Mais coisa boa acontece na minha vida. Porque eu me apego ao que é verdadeiro. Não o que é falso. E eu sou muito bem protegida. Muito bem protegida. Não é pouco, não. Nem um pouco. Fala da simonia em tratamento. Ela vai ficar bem. Ela não vai partir, não. Não vai partir. Lene vem para a Fortaleza. Eu estou pensando nisso aí. Amanhã eu decido tudo. Para onde eu vou. Tudo certinho. Preciso viajar. Eu estou cansada. Gente, é sério. Nessa reta de mês aqui, entrando para o outro mês, tem algo muito sinistro. Daquela sensação que eu postei, ela ainda não passou. É algo muito esquisito que vai acontecer aqui no Brasil. É muito estranho isso. Muito estranho. Fala sobre os ETs. Ah, a chegada deles está cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Assiste Arquivo X. Arquivo X revela muita coisa. É muito bom. Eu gosto. Eu gosto. Demais, demais. Muito bom. Fox Mulder. Eu tenho medo dele. O Mulder é muito danado. Mas é uma pessoa persistente. É igual eu. Não desiste. Bota um foco na cabeça e vai atrás dele. E consegue. É assim. Eu e esse barulho estranho. Se fosse uma nave vindo me buscar, seria bom. Mas já aconteceu já. Já tive várias abduções. E é muito bom. Tem coisa melhor. Muitas vezes. Eu tenho certeza que eu tenho um implante em mim. Deles. Eu e o Murilo. Tenho certeza. Vem pra Taubaté. Vou não. Não vou não. Vai que eu vira grávida de Taubaté. É que a mulher já fez a previsão. Que eu tô grávida. Tô brincando. Vou sim. Vou sim. E cada vez mais eles estão aparecendo. Cada vez mais e mais e mais e mais. É porque a maioria do povo fica mais no celular do que olhando pro céu. Olha mais pro céu. Essas nuvens estranhas que estão aparecendo. Que é fenômeno. Que... Como é que os outros falam? Agora a moda é o drone. Ai meu Deus. É isso. É isso que querem que a gente acredite. Pra tirar o foco. Entendeu? Mas eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma raça muito evoluída. Muito evoluída. Se a gente tivesse 10% da evolução dos alienígenas, esse mundo seria totalmente diferente. Quem tá cantando? Não tem uma mulher chorando. Eu escutei nitidamente, chorando e dando risada. Agora é risada. É. Acho que é a vez nunca. De onde eu sou? Eu sou do Maranhão. Paulo Ramos Maranhão. E... Saí do Maranhão com 11 anos de idade. Morei 18 anos em Brasília. Morei em Braslândia. Morei no Setoró, na QNQ. E no Condomínio Privé. Aí vim pra cá, pra Sorocaba. Vai fazer... Eita, vai fazer já quase 10 anos que eu tô aqui. Eu acho que é isso. É 10 anos. Tem uma atriz muito famosa aí. Que ela vai... É... Se ela não parar o que ela tá fazendo, ela vai parar no hospital. E vai sair nas manchetes de tudo. De tudo... O que ela tá fazendo de errado. E vai ser mostrado por que que ela foi parar em um hospital. Devido a isso que ela tá fazendo. Ela tá se afundando junto com outra pessoa. É, minha filha. Se cuida. Se cuida porque overdose não é brincadeira. Não é. E você vai parar no hospital. E vai dar um trabalho pro... Pros médicos te trazer de volta. Tá bom? É bom se cuidar. Também vejo uma influência aí bem... Bem famosa. Que tá toda perdidona. Ela... Se ela durar muito, essa influência. Até o final desse ano, a 2023. Se ela durar muito em vida. Porque todas as atitudes que ela tá tomando. Tá levando ela direto com o caixão fechado. É isso que eu visualizo dela. Eu não vou citar o nome dela. Mas essas duas. É uma atriz muito famosa. Muito famosa mesmo. Depois que se uniu a outra pessoa. Tá num uso gigantesco de coisa que não é boa. E isso vai levar ela no hospital como uma forma de alerta. Pra que ela acorde e saia disso. E essa... Influencer também. Ela... Dificilmente ela dura o 2023 todo. Tá bem perdida. Bem perdida. E vai ser encontrada dentro de casa. Ela é desmaiada e levada pro hospital. Eu não vejo a sobrevivência dela. Até porque me mostra um caixão lacrado nitidamente o rosto dela e um monte de gente chorando por ela. Menos eu. Porque eu não choro pelas... Pra quê? Pra o povo me ameaçar de morte. Eu parei de falar de futebol. Porque o povo é meio assim pirado, né? Com o futebol. E ameaça você. Ameaça sua família. Não. Melhor não falar. Eu falo só com algumas pessoas no direct. Ai, senhor. João Guilherme vai voltar pra Larissa Manoela? Não vai, não. A Larissa Manoela com ele não tem futuro. Ele vai ser pai, mas de uma menina aí. Logo, logo vai ser a notícia. Filho de Leonardo, engravida fulana. Hum, hum. Vai estar grávida sim. Desse jeito. O Wagner gostou. Muito obrigada. Depois tu me manda lá no direct que eu te respondo aqui. Aqui é melhor não. Ai, senhor. O povo é, sabe? Só besteira, gente. Futebol é pra gente se divertir. É uma coisa boa. É um esporte pra ser saudável. Não pras pessoas te estarem tirando a vida um do outro por causa de futebol, por causa de religião, por causa de política. Sabe? É incrível como o ódio se dizimou tanto na face e no coração do ser humano. É muito triste isso. Muito triste. Um mundo que poderia ser de paz. Um mundo onde as pessoas poderiam cuidar melhor umas das outras. Mas não. Preferem massacrar. Vocês viram o jumentinho que eu postei? Como é que o ser humano consegue dormir com a cabeça no travesseiro tranquilamente, tendo feito tanta maldade? Aquele bichinho apanhou tanto, vocês não têm noção. Só que agora eu quero ver. Quero ver o louco. O louco, a louca que entra dentro da minha onda pra tocar no animal daquele dali. O que eu quero é ver isso que tem coragem. Deus me livre. Deus me livre. Aqui a Gisela. Eu sou corintiana. Eu também. Sou corintiana, minha filha. Eu tenho aquela blusa do Corinthians lá. Respeita as minas. Eu amo aquela blusa. Como tem coragem de judiar do bichinho? Pior que tem. Pior que tem. Infelizmente, tem pessoa que pra mim não é nem humana, é desumana. Aqui, ó. Já chegou aqui falando de resgate. Daqui a pouco manda resgatar. Algum cachorrinho. Gente, eu vi um monte de gente feliz e emocionada com o encontro da Luisa Sonza e do Enderson Nunes. Os dois estão no mesmo lugar. Eu olhei o vídeo, acompanhei o vídeo. O rosto dele tá diferente. Não é mais o mesmo semblante. Você viu também que tentou lá com a ex lá e no fim cada um tá seguindo o seu caminho. Eu avisei, né? Que não ia dar certo. Que não iria pra frente. Tem duas almas também que tão se encontrando. E vai haver perdão. Vai haver perdão. E eu já falei e falo. O futuro ainda aguarda os dois juntos. William Bonner e Fátima Bernardes. Tem o perdão verdadeiro dentro do coração. Toda a raiva, toda a mágoa, principalmente da parte dela, vai dizimar o coração dela. Vai ser um encontro muito bonito. É tanto que no mesmo dia, tanto ele como ela vão sonhar um com o outro. Vai ser muito forte. E ela vai contar pras pessoas mais próximas dela. E ele também. Vai ser desse jeito aí. Cadê? Nome, data de nascimento e uma pergunta. Bruna Marquezine e Neymar também. Já se encontraram. Eu expliquei. Já ouvi o perdão de almas. Esses dois aí estão ligados ainda. E vão construir uma história juntos. Não acabou, não. Não acabou. Bom, amigos, opina aí nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se nesse canal. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Canal da Lene na descrição. E também o link aí do Pão Caseiro Lucrativo. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Você conhece o trabalho do Vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do Vidente está aparecendo aí na tela para você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente. Inclusive já foi citado no Guinness Book. O Livro dos Recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.